Humanos! Hoje eu estou aqui pra falar com vocês sobre a forma rondó enquanto eu volto para o assunto concerto número 5 pra piano e orquestra de Beethoven. Nós vamos falar do terceiro movimento, que é a forma rondó só que nós vamos falar um pouco mais sobre essa forma, da onde ela saiu e porque sabe, a música clássica é assim, ela é tão antiga que ela é clássica então ela traz muitas tradições de muitos lugares, de muitos tempos, de muitas eras enquanto a gente pensa nisso, você imagina assim, tantas eras aproveita e passa a me seguir, criatura, clica no like, subscreva aqui é isso aí, vamos lá! Oi gente, vamos falar hoje sobre a forma rondó rondó se escreve, a gente sempre pode escrever rondó, R-O-N-D-O mas na verdade é uma forma francesa que se escreve rondéau D-A-U Então assim, o francês Tessa Maria, ele bota três vogais e a única vogal que não tá ali é aquela que você tem que falar, né? Então é rondó, se escreve assim na verdade é uma forma muito eficiente ela de certa forma é muito fácil de usar nos últimos movimentos tanto de sinfonias, quanto de concertos, né? Sonatas, vocês sabem que todos esses três, esses três estilos você tem, na verdade, sonata pra um instrumento sozinho, um instrumento com mais um, né? Dois sinfonia pra orquestra inteira, certo? E concerto piano e orquestra, concerto pra instrumento e orquestra é pra um instrumento com orquestra mas essas três estruturas têm a mesma digamos assim, o mesmo estilo de organização de ideias musicais você sempre tem três movimentos no mínimo, né? de três a quatro movimentos, às vezes até cinco mas o classicão são três movimentos o primeiro é majestoso em geral o segundo movimento, tá? pra sinfonia, quanto pra concerto, quanto pra sonata é lento, adagio, introspectivo e tal e o terceiro é sempre rápido, presto, alegre porque a gente quer terminar pra cima, certo? e o terceiro movimento, uma das formas mais comuns do terceiro movimento, é a forma rondó então a forma rondó, ela nasceu na França já no iníciozinho do barroco final da renascença, início do barroco como experimento, a princípio na Itália também, ela tava acontecendo ao mesmo tempo tem coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? no mesmo lugar, a gente não sabe exatamente como as informações se cruzam mas fato é, tanto na Itália aparecia muito em ópera em áreas nessa forma quanto na França o que que os franceses faziam, gente? balé sempre lembro no barroco, balé na França e ópera na Itália Jean-Baptiste Lully que foi um compositor onde eu já até falei dele aqui quando eu conto a história do barroco Jean-Baptiste Lully escreveu começou a escrever bastante rondó em seus balés depois disso, essa acabou virando uma grande tradição francesa que ele elaborou várias formas de rondó e aí você teve François Couperin, também Ramon, todos escrevendo e ela vem vindo sendo muito favorita também no classicismo e nós chegamos agora aqui em Beethoven terceiro movimento de Beethoven do conceito número 5, a Piano e a Orquestra ele também é numa forma rondó essa forma rondó que eu vou mostrar pra vocês é basicamente o seguinte você tem um tema fácil acabou? rondó tem um tema gente, acabou o vídeo pode terminar, tá? não, não é só isso mas lembra disso tem um tema um tema, sabe aquele que você sai assoviando? gente, isso é genial o cara ouviu uma sinfonia de 45 minutos mas ele saiu assoviando o quê? o tema do terceiro movimento por quê? porque ele vai e volta rondó ele vai e volta então você tem um tema que nós vamos chamar de A aí você tem pelo menos dois temas que vão acontecer e eles são contrastes ou derivativos de A eles são bem contrastantes com A ou às vezes eles saem de A então o que você faz? você tem a fórmula que vai aparecer aqui a mais comum que é o A B A C A então você tem aí essa fórmula rondó às vezes acontece A B A C A B A às vezes você faz o A B que a gente chama de Abacaba né Abacaba A B A C A B A e tem às vezes o A B A C A D um outro A e às vezes você tem o último que é o A B A C A A linha ou seja o A modificadozinho e uma coda coda todo mundo já sabe quem segue esse canal está super instruído na música de concerto música clássica quando você quiser chamar sabe que coda quer dizer rabo tail é o rabinho sabe do gatinho gatinho tem um rabinho pois é é o finalzinho gente olha vocês estão pensando coisa demais então vamos lá a coda é o finalzinho aquele rabinho é o final isso quer dizer coda né e capo quando o maestro fala da capo que é tudo é tudo em italiano né gente você sabe eu vou contar não vou ficar contando aqui mas já contei uma história porque que tudo é em italiano da capo quando você vai começar uma peça do começo o maestro fala do começo ele fala da capo quer dizer da cabeça capo capo coda então é isso no final sempre tem a coda que é uma partezinha que não tem nada a ver com nada ou às vezes um detalhe de um tema tá então eu vou mostrar pra vocês aqui o rondó do terceiro movimento do conceito pra piano e orquestra número 5 de Beethoven e aproveito pra falar que se você não viu tem um outro vídeo onde eu explico toda a história desse conceito porque eu vou fazer agora uma série sobre conceito pra piano e orquestra porque eu toco muito os conceitos pra piano e orquestra graças a Deus tem essa oportunidade e muitas vezes a gente vê aí nos canais os vídeos lá as pessoas falando a partir da perspectiva do maestro da maestra não ó que é a partir da perspectiva do solista de quem tá ali mão na massa fazendo a música acontecer no seu instrumento tá o instrumento do maestro é orquestra a gente já sabe disso então eu vou mostrar agora no piano tá bom gente eu vou mostrar pra vocês o tema principal lembra que eu falei o rondó tem um tema o resto são derivativos eu volto tem umas contrastantes então o principal tema o tema A é esse aí a orquestra continua aí ela apresenta novamente o tema tá e aí vem o tem um detalhezinho né que pode ser ele vai mostrar ele faz depois que ele faz todas as escalas ele volta já pro tema dois o B então esse já é o tema B né depois ele vai pro tema C que já sai um pouquinho do B na verdade então esse é o tema C depois que ele tem uma parte meio virtuosística e quase cadente de cadência ele volta pro tema A aí ele faz opa desculpa é difícil pegar daqui aí ele vai fazendo a letra A de novo depois ele faz novamente a letra a partir dali faz a letra D então esse é A B A C A D A e depois ele tem uma parte muito linda onde ele pega a letra A ao invés de falar assim ah eu vou terminar aqui ia ficar um pouco curto ele poderia voltar e fazer B de novo B diferente A diferente antes dele modular repara que a a forma sonata tem muita modulação tá e a forma a rondola pode simplesmente não ter modulação ela pode ficar sempre na tonalidade só que ele toma a decisão porque ele é o mestre da modulação maior mestre da modulação ele toma a decisão de pegar o tema A e fazer em várias tonalidades só que ele não prepara não mas mesmo assim a gente não sente então ele faz em Dó maior de uma forma ele muda um pouco o finalzinho faz depois em Lá bemol e depois em Mi maior se você for pensar ele na verdade tá descendo ele faz aqui né depois ele faz em Lá bemol e depois ele faz em Mi então se você for pensar não acorda bem já existe como que ele toque isso mas essa vai ser a sua jornada de tonalidade então ele vai fazer em Dó maior aí ele faz toda a parte do Estudal maior depois ele faz a mesma tonalidade a orquestra tem uma parte lá depois quando o piano volta ele já tá em Lá bemol mas com outra parada aí ele faz completamente diferente depois ele volta pra Mi maior em Mi maior ele já tá mais solto o primeiro é bem heróico o segundo é terno o terceiro é orquestra tá acontecendo um monte de coisas e todas essas vezes que ele faz o primeiro tema é modulado ele também na verdade termina com escalas tanto na mão esquerda quanto na mão direita porque escalas é uma coisa muito difícil de fazer e pode acontecer mil e umas situações como eu sempre lembro aqui o piano o pianista tá no palco pra quê? porque vocês querem ver sangue não é isso? então ele tá lá tudo pode acontecer com ele porque é tanta escala pra baixo, pra cima na mão direita na mão esquerda em todas as tonalidades e é isso e depois ele termina com uma grande escala vitoriosa e acaba-se assim então essa foi uma pequena uma ideia que eu tive de falar ao mesmo tempo do terceiro movimento do conceito número 5 de Beethoven que eu tô falando aqui e também pra vocês se aproximarem da forma rondó próxima vez vocês foram ao concerto vocês estiverem assistindo aqui aí falar assim terceiro movimento do concerto XPTO presto rondó presto significa que é rápido rápido então você tá na Itália você precisa receber sua pizza rápido e fala presto, presto o cara traz a pizza bem rapidinho pra você a mesma forma você vai tocar rápido é presto isso quer dizer que é rápido só que a forma é rondó dessa forma você vai aprendendo um pouco mais então concerto no metal pra piano e orquestra terceiro movimento presto rondó você já sabe porque que é tá bom crianças vocês estão ficando tão espertas tô tão orgulhosa de vocês vocês estão assistindo todos os vídeos tem gente que me manda mensagem assim tô assistindo todos os seus vídeos peguei um sábado domingo fiquei assistindo gente aproveita pega se tiver alguma coisa que você não sabe você vai faz aí num playlist vai olhando porque já tem vários vídeos aqui pra vocês e vão ter muito mais vamos chegar no número 100 eu faço uma festa tá bom um beijo e se você curtiu você já sabe o que fazer né você já sabe até mais